Aconteceu por um dia desses, enquanto você ajudou uma pessoa na rua e você não percebeu, porque é do teu coração, é do teu perfil ajudar as pessoas, mas foi você virar as costas, escuta, a pessoa olhou pra você e falou uma palavra, escuta com muita atenção, você não viu, ficou por inocente, por um dia desses, eu vou ser direto, por um dia desses você ajudou uma pessoa na rua, e você não percebeu porque você ajuda, você sempre ajudou, teu coração é bom, e foi você virar as costas, essa pessoa olhou pra você e falou uma palavra, escuta com muita atenção, essa revelação não é brincadeira, é coisa séria, é Deus se revelando, é Deus falando contigo, hoje é quarta-feira, 11 de outubro, dia que Deus na boca do profeta te avisa de uma situação que aconteceu, e você não percebeu, só que Deus vai te falar tudo aqui, coloca já o teu nome nos comentários pra eu orar por você, liberando sobre a tua vida uma palavra de bênção, aproveita, dá o coração pra fortalecer o profeta, ou mesmo pra impulsionar, não se esqueça de me seguir pra revelações de Deus todos os dias, e compartilhar, aqui dá o coraçãozinho pra fortalecer o profeta, e faz o voto da estrela, escuta, você ajuda as pessoas, é do teu perfil, o teu coração é um coração bom, um coração voltado a ajuda, auxílio, e por um dia desses você ajudou uma pessoa na rua, e foi você ajudá-la, você virou as costas, ela olhou pra você e liberou uma palavra, você não percebeu, só que escuta, não fica preocupado porque foi coisa de Deus, você ajudou uma pessoa e essa pessoa era crente, serva de Deus, ela olhou pra você enquanto você ia, e ela falou, Deus eu não tenho condições de retribuir, mas que o Senhor abençoe ela um milhão de vezes mais, essa mulher, ela liberou uma palavra de bênção na tua vida, ela liberou uma palavra, sabe, de prosperidade sobre a tua casa, e foi ela liberar essa palavra, a tua vida começou a avançar, escuta, porque Deus está dizendo pra mim que em outubro, as coisas vão começar a mudar, outubro as coisas vão começar a fluir, em outubro as coisas vão começar a o Senhor te alcançará com dupla honra, o Senhor manifestará sobre a tua vida uma prosperidade muito grande, porque Deus viu o teu coração, Deus sabe que você tem o desejo, tem a vontade de ajudar pessoas, Deus sabe que você tem o desejo e a vontade de ajudar pessoas ao teu redor, não só ao teu redor, mas até pessoas na rua, e quando essa pessoa liberou essa palavra, você ajudou ela, virou as costas, porque é natural o seu, não esperar nada em troca, você faz de coração, você virou as costas, ela olhou pra você, estendeu a mão e disse, Deus eu abençoo um milhão de vezes mais, que a vida dela seja próspera, foi ela falar isso irmão, o céu manifestou, abriu ao teu favor, eu vejo as copiosas, as abundantes, as torrenciais chuvas de bênçãos de Deus, direcionadas sobre a tua vida e sobre a tua casa, e o nome do Senhor será glorificado, será glorificado sobre a tua história, será glorificado sobre a tua casa, e um novo tempo da partida.